E o projeto da Nova Beira Mar, que vai ligar Floripa, São José, voltando a falar das cidades importantes aqui, deve ser reformulado. A obra é muito aguardada pela população, além de ajudar a mobilidade da região, vai oferecer diversas opções de lazer também. Vamos entender melhor por que ela vai ser reformulada aqui na tela do balanço. Seu Auri vive há 30 anos em São José. Atualmente trabalha na Avenida Heriberto Ilse, onde o movimento de veículos é diário. É tanto trânsito que ele tem registrado em vídeo os dias mais complicados. Todas as manhãs, quando eu chego aqui às 8 horas, a gente se depara com o trânsito aqui parado. Na Heriberto Leal, o que acontece? Ela para e o pessoal vem fugindo pela Rua Velha, que era Heriberto Ilse. E daí dá o caos. Desafogar o trânsito faz parte da proposta de ligação da Beira Mar Continental, em Florianópolis, com uma nova Beira Mar em São José. O prefeito Orvino Dávila explica que no próximo mês, uma empresa deve ser licitada para reformular o projeto que há anos vem sendo pensado pelo poder público. A licitação para a recontratação dos projetos está na rua, abre dia 18 de maio. Paralelo a isso, nós temos na semana que vem uma reunião com o COFIEX, que é o órgão que autoriza a gente fazer o empréstimo junto ao Fomplata, para que a gente possa dar andamento e tenha toda a segurança. Ao todo, a nova via tem 8,3 quilômetros de extensão, sendo que 4,8 quilômetros pertence à Florianópolis e 3,5 quilômetros pertence à São José. O projeto da nova Beira Mar quer ajudar a melhorar a mobilidade, mas mais do que isso, quer devolver para os moradores regiões como esta, que andam esquecidas pela população. Dalton vê com bons olhos o projeto de ligamento dos dois municípios por meio de uma única rua à Beira Mar e acredita que as opções de lazer que estão sendo pensadas devem fazer com que os moradores de São José tenham mais conexão com o mar. Na criação de bolsões ao longo dessa via, você pode botar equipamentos de lazer. Se você conseguir colocar ao longo dessa via uma faixa de areia, você também pode criar arenas esportivas e devolver o acesso ao mar dessa população, dessa praia aqui que vai ser suprimida. Isso melhora o acesso ao mar aos pescadores, às pessoas e não se perde essa raiz que nós temos aqui de uma ilha ou morarmos na Beira Mar. É o que espera também o Auri, que a ligação das duas cidades traga mais do que melhorias para o trânsito. Esse é o apelo que a nossa comunidade aqui faz, para que saia do papel a nossa Beira Mar, tão esperada, que vai ajudar todo mundo, vão conseguir fazer o que nem fizeram na Beira Mar ali do continente, que ficou bonito, que o pessoal vai lá jogar vôlei, tem acessibilidade para a praia, para fazer caminhada. Hoje nós não temos nem isso aqui. A Leoberto Leal para São José hoje é o que a 101 é também para Palhoça, São José e Biguassu, que corta a cidade ao meio. Então nós vamos recuperar, que é uma rua comercial, mas acaba sendo uma rua de passagem, atrapalha os comerciantes. E do outro lado fica a rua de passagem com os bolsões e as áreas de lazer que hoje são tão importantes para a comunidade nos dias atuais. Em Florianópolis, o projeto de continuidade da Beira Mar Continental deve estar pronto na metade do segundo semestre. Na parte de Florianópolis são 270 milhões de reais, na parte de São José em torno de 230 milhões. Nós já temos, já passou no Cofiex, uma ajuda junto ao Fomplata, e o Cofiex já deu o ok, então já está tudo bem encaminhado para a gente assinar ainda esse semestre, este investimento, para nós termos esse recurso, para esta obra ter início, meio e fim. Inclusive, já foi avaliado como irá ser o processo para aterrar este espaço, por onde irá passar a Beira Mar, de ligação dos dois municípios. Já sabemos que existe jazida muito próxima, bem próxima, menos de mil metros, em cada um dos locais que nós vamos usar jazida, são em dois locais. Também vai melhorar muito o desenvolvimento econômico da região. Também na parte de lazer, nós vamos fazer bolsões de estacionamento, nós vamos fazer bolsões de área de lazer, como pista de skate, como academias de beach tênis, academias de ginástica, playgrounds, então vamos fazer também um local, um polo atrativo, um polo turístico nesse complemento. e complemento.